Qual é que é a sensação de assinar o contrato profissional no clube onde tu terminaste a tua formação? Pegando um pouco nas palavras do João, é um sentimento de grande alegria e é o reconhecimento de um ar de trabalho que desenvolvi ao longo de toda a minha etapa de formação. Foi por isso que trabalhei todos estes anos e, como disse, é o sentimento de dever cumprido e de reconhecimento. Falas aí num ar do trabalho, que é o ar do trabalho que agora os teus colegas da formação estão a fazer agora. Que mensagem tu gostarias de deixar aos jogadores que um dia sonham estar aqui como tu estás hoje? A mensagem que eu lhes posso transmitir é para olharem, não só o meu caso como outros que estão na equipa profissional, como é o caso do Nuno, do Hugo, do Pedro Nuno e outros, para sentirem que é possível, que se nós conseguimos, eles também poderão conseguir. O futebol dá muitas voltas, o que hoje é amanhã já não é e, quando estamos no módulo baixo, temos sempre que acreditar que é possível e, se assim for, penso que poderão chegar à equipa profissional. Que diferenças encontraste neste processo de integração dos juniors para os séniors? O que é que mais te surpreendeu? É tudo muito diferente, o nível de exigência, de intensidade, a pressão dos resultados a que estamos sujeitos. Pronto, é tudo profissional, é tudo levado muito mais a sério e penso que foi isso que diferencia. Quais é que são as tuas expectativas e objetivos para este novo ano? O meu objetivo para este ano é estrear-me na primeira liga. Sei que não vai ser fácil, mas trabalho todos os dias para isso e neste momento é o meu primeiro objetivo.